E hoje eu inicio o programa com a participação do Dr. Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo. Bom dia, Maita. Obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, nós vamos falar sobre as novas tecnologias e recursos para o tratamento do nódulo da tireoide, é isso? Isso, exatamente. A gente hoje tem uma série de recursos que a gente pode utilizar para tratamento de nódulo de tireoide, que é uma coisa bastante comum. Mas explica um pouquinho primeiro para os nossos espectadores o que é a tireoide. A tireoide é uma glândula que a gente tem na região anterior do pescoço, geralmente nessa região um pouco abaixo do pomo de Adão no homem, e ela é comum tanto no homem quanto na mulher, e é uma glândula produtora de hormônios. Essa glândula vai interferir em várias funções no nosso organismo através da produção hormonal, que podem fazer desde o ganho de peso, perda de peso, alterações cardiovasculares, alterações metabólicas e alterações com a presença pela disfunção da produção hormonal com o crescimento de nódulos. E é aí que a gente vai empregar as tecnologias, os recursos, tratamentos cirúrgicos e medicamentos para o tratamento dessa alteração que não é o habitual da tireoide. E até mesmo antes de você entrar no tratamento, nesses recursos, esses nódulos, na maioria das vezes, são coisas benignas? Sim, a grande maioria dos nódulos, quando a gente tem eles na tireoide, a gente observa que são nódulos benignos. Uma pequena parcela desses nódulos, cerca de 10 a 15%, poderão evoluir para alterações malignas, que seria basicamente o câncer da tireoide. Mas felizmente, graças a Deus, a gente tem a grande maioria dos nódulos sendo nódulos benignos. E como é que a pessoa observa? Já visualmente, já verifica ou é na hora que coloca? Como é que observa que tem esse nódulo na tireoide? O nódulo da tireoide, ele pode ser identificado pela alteração anatômica vista pelo próprio paciente, quando ele se coloca de frente a um espelho ou então algum colega, alguma pessoa nota um aparecimento com uma nodulação no pescoço, ou ele pode ser identificado através de exames de rastreamento, muito comuns hoje, através da ultrassonografia do pescoço. O paciente, às vezes, vai fazer um exame de rotina, ou então vai fazer uma investigação por uma outra causa de uma dor cervical, e aí acaba descobrindo que tem um nódulo da tireoide. Então ele não apresenta nenhum outro tipo de sintomas, dor, alguma coisa assim, não? A grande maioria das vezes, esses nódulos, eles são indolores, não trazem sintomas de dor, eles somente provocam algum desconforto quando são maiores, aí eles podem trazer tanto um desconforto do aspecto estético, como também um desconforto em relação ao volume, trazendo desconforto para engolir pela compressão no local. Agora, uma vez detectado esse nódulo, ele é benigno, ele tem que ser tratado porque ele pode virar uma coisa mais séria, doutor? Sim, todo nódulo identificado na tireoide, ele deve passar por uma investigação. Essa investigação inclui um exame de ultrassom, uma avaliação eventual com uma punção, para coletar material desse nódulo e analisar em laboratório qual é a característica desse nódulo e a partir daí definir a conduta, se a ideia é fazer o tratamento para remoção ou para diminuir o volume daquele nódulo ou se o tratamento precisa de medicamento para a gente poder, então, definir se tem algum risco de evoluir para um câncer de tireoide. Certo. Esse tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico, ele está indicado para nódulos maiores. Esses nódulos maiores a gente vai se guiar principalmente pelo tamanho dele quando ele está acima de 2 centímetros ou mais e quando ele tem o risco potencial de vir a desenvolver uma doença maligna. Então, a gente indica o tratamento com a cirurgia e, nesse caso, a cirurgia envolve a retirada daquele nódulo de parte da glândula ou de toda a glândula, a depender do risco. E quando não tiver indicação para a cirurgia, então? Aí é que a gente entra com uma novidade que a gente tem hoje o recurso para nódulos benignos da tireoide. Então, é um recurso utilizado para nódulos específicos, aqueles que não têm o potencial de evoluir para câncer. Aí a gente vai lançar a mão de uma tecnologia chamada de radiofrequência. Então, a radiofrequência hoje é um tipo de energia térmica utilizada através de um eletrodo em que a gente identifica nódulos de acima de 2 centímetros até cerca de 4 centímetros, nódulos benignos. Não podem ser múltiplos nódulos também, para a gente ter um efeito de tratamento melhor. Então, vai ser um nódulo único ou, no máximo, 2 nódulos. Vai ser puncionado uma agulha fina, que é um eletrodo. Vai emitir uma energia para que aquele nódulo sofra o tratamento ablativo. Ablativo significa reduzir o volume dele. É como se a gente queimasse aquele nódulo sem, no entanto, prejudicar a função da glândula, que essa é a grande vantagem. E aí você fica livre da cirurgia, nesse caso. Exatamente. A vantagem de você evitar uma cirurgia para um nódulo benigno é você não precisar fazer o tratamento com medicação de reposição. Quando você faz o tratamento com radiofrequência, ele vai produzir uma redução de volume desse nódulo de até cerca de 90% do volume dele. Olha! E essa alteração... Em uma única aplicação? Em uma única aplicação. E aí você pode continuar a sua vida normal sem a necessidade de reposição hormonal. Contanto que essa pessoa já não seja usuário de medicamento da tireoide. Porque se ela já estiver usando, ela vai continuar usando. Mas se ela não estiver usando, ela não vai precisar por causa desse tratamento. E com esse tratamento, depois que reduziu, a pessoa precisa continuar tendo um acompanhamento ou é mais tranquilo? Ela precisa continuar o acompanhamento, porque eventualmente a tireoide pode desenvolver outros nódulos, além daquele que você tratou. Então, havendo o aparecimento de um nódulo novo, esse procedimento pode ser repetido após um período de seis meses. Então, a grande vantagem é você poder repetir o tratamento, você poder empregar ele mesmo em tireoidectomias parciais que já foram feitas e apareceram um nódulo benigno. Então, já fez uma cirurgia, mas pode fazer também um tratamento com a radiofrequência ablativa. E a vantagem é que você também não perde função da glândula. Bom, e para a gente encerrar, então, e que bom saber que a maioria desses nódulos são todos benignos, né? Existe uma causa, um porquê, esses nódulos, doutor? A grande maioria dos nódulos, eles aparecem por alterações hormonais, histórico familiar e também desenvolvimento de alterações chamadas de alterações autoimunes, que são aquelas provocadas pelo próprio organismo do paciente que desenvolve aquele nódulo. A alteração autoimune geralmente está relacionada com o desenvolvimento de células de defesa que vão atacar outros agentes que vêm do meio externo, mas também não conseguem reconhecer a própria glândula e acabam criando uma reação inflamatória localizada também. Então, na verdade, o aparecimento e a causa dos nódulos da tireoide, ela é multifatorial, mas de uma forma geral, a gente vê que ela tem uma relação muito forte com histórico familiar e uma incidência maior e aumentada cerca de duas vezes na mulher em relação ao homem. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Então, assim, deixa um recado, um alerta de como é importante a gente descobrir tudo no início e tratar tudo no início, né? É, o nosso recado, a nossa ideia, a nossa mensagem hoje é justamente você procurar o tratamento o quanto antes. Então, desenvolver o aparecimento de qualquer tipo de alteração anatômica no pescoço, seja um nódulo, seja uma alteração com desconforto para engolir, uma alteração funcional, às vezes até a própria voz ou desconforto respiratório, tem que procurar saber o que foi que provocou, o que levou a essa alteração, justamente porque o tratamento, quando ele é feito na forma inicial, seja doenças benignas, seja o câncer ou até a doença benigna que pode evoluir para um câncer, você vai conseguir ter muito sucesso no tratamento, diferente de você deixar para tratar a doença tardiamente, que muitas vezes os recursos vão se esgotando. Com certeza. Mais uma vez, obrigado, então. Muito obrigado pela participação.